É verão, 2014 já tá bombando e você, vai ficar com essa cara de inverno? Se tem uma coisa que realmente importa é entrar o ano com o pé direito. Vale comer lentilha, pular sete ondas e todo tipo de crendice. No meu caso, eu gosto de passar o Réveillon bem vestida, diva mesmo. Uma sainha curta, com brilho e uma blusinha simples mesmo. O branco é paz, o amarelo já é prosperidade, o vermelho e o rosa já chama mais amor, mas esse ano eu vou virar de branco. Gosto de passar amarelo, reluzem um pouquinho de ouro, vamos dizer, e calça branca. Branco, sempre branco, dourado, prata. Mas tudo depende do ambiente. Se a festa for mais informal, como na beira do mar, do lago, num barco, por exemplo, vale esse look de short jeans e camisa levinha para espantar o calor. Afinal, é verão, né? Os detalhes fazem a diferença. Botões de brilhante são super fofos e glamurosos. Colar de pedraria e cintinho dourado também fazem parte do glamour. E para fechar, sandália de salto, a cara da riqueza. O segundo look é mais elegante. Vestido soltinho, com detalhes bordados em miçangas e paetês. Ótimo para dançar a noite toda. Nos pés, escarpão com bordado em preto, mega confortável. O toque final é por conta dos brincos de pedra off-white. E agora, look do dia primeiro. Para pegar aquela praia, solzão, passeio de lancha, a gente volta nesse vestido azul bem fresquinho e super verão. Chinelinho flip-flop para descansar dos pés da noite anterior e bolsão que cabe tudo. E não esquece de beber bastante água e do filtro solar, tá? Tão importante quanto o look do ano novo, é a lingerie do ano novo. Eu já escolhi a minha. E você? É verão. Tá, pronto. O quê? É importante que o look do Réveillon é a lingerie. Vai de novo. Música 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 Música